Gente, a Lani, ela contou para a Bia que ela deu coração partido para Davi no queridômetro e que disse no raio-x que sabe que Bia não é egoísta. Ela disse assim, eu dei coração partido para o Davi. Aí Bia disse, eu também. A Lani falou, foi? Eu falei no raio-x. Gente, a Bia é a pessoa que eu mais amo aqui na casa, sempre vou defender ela. E sei que uma coisa que ela não é, é egoísta. Não sei se isso pode me atrapalhar no dia do paredão, mas é uma forma de me posicionar. Bia disse, você não sai. Não por isso. O que Deus preparou aqui para você, ninguém vai tirar. A Lani disse, de verdade. Se fosse até um tapa na cara de alguém, eu ia falar, amiga, você está errada. Mas não ia largar tua mão, ainda mais agora, que eu acho que tu está certa. Menos ainda. E aí, gente, vocês concordam com a Lani sobre isso que ela disse sobre Bia? Que Bia não é egoísta e que ela deu coração partido para o Davi? Concordo com as atitudes dela ou não? Deixo a opinião de vocês no comentário. Até o próximo vídeo. Tudo em reality te trouxe mais uma notícia. Se você gostou, então vai se inscrevendo, deixando o seu like, ativando o sininho para receber todas as notícias e também comentando muito.